Me pediram uma reflexão em 20 a 30 minutos sobre desenvolvimento sustentável ao derredor dessas intervenções que nós convencionamos chamar de Plano de Aceleração do Crescimento, o mais popular pela sigla PAC. Eu peço vênia, peço permissão para uma breve introdução que lhes parecerá algo teórica, algo doutrinária, mas eu quero crer que no Brasil, nós cada vez que tivermos gente especial reunidos, assim como vocês são especiais, de uma instituição como o SEBRAE, nós devemos retomar essa ideia. Jamais prosperou, jamais prosperou civilização alguma, pouco importa a variedade institucional, pouco importa a babel de línguas, pouco importam as variedades históricas, enfim, essencialmente pouco importa a variedade institucional que parece um país, uma instituição, mas jamais prosperou a civilização, que por detrás desse êxito civilizatório, você não encontre, procurando por detrás dos disfarces, das retóricas, três premissas. Uma premissa, um elevado nível doméstico de poupança, de formação bruta de capital, não como lastro ocioso para financiar o rentismo, ou seja, a reprodução estéreo do dinheiro por ele mesmo, como é o caso brasileiro, mas um lastro alto de poupança doméstica, de formação bruta de capital, vinculado ao investimento de longo prazo. No mundo que hoje assistimos se desenvolver e na história da humanidade, esse estoque de poupança lastreando o investimento sempre esteve superior a 30%, chegando a casos mais modernos, como o caso coreano e o chinês, mais recentemente, a serem estoques de capital vinculado ao investimento superiores a 50% do PIB respectivo. No Brasil, até o Lula tomar posse, nós estávamos com 13% de formação bruta de capital, isso com o Lula subiu para algo ao redor de 2019, a crise de 2008 esterilizou os quatro pontos dessa formação bruta de capital, descemos para 15%, agora, em 2011, voltamos para 18%, algo perto de 19%, provavelmente, no ano que vem, esteriliza novamente o nosso esforço. Portanto, e a taxa de formação bruta de capital, o estaco de poupança de uma sociedade para financiar o seu desenvolvimento, não é consequência fatalista do acaso, como a perversão neoliberal, que nos vendem como se fosse ciência, sendo ideologia de quinta categoria, quer afirmar. Ao contrário, o estoque de poupança de uma dada nação é consequência do desenho institucional que a política de cada nação faz ou deixa de fazer. Por isso, a satanização escandalosa da política compõe um quadro coerente com aqueles que advogam o Estado mínimo, a desregulação e o espontaneísmo individualista das forças de mercado. Segunda premissa do desenvolvimento, não prospera nenhuma sociedade, me parece, no tempo e na geografia humana, que, por detrás desse êxito civilizatório, não se possa encontrar claramente, qualquer que seja a retórica ou a variação institucional, uma coordenação estratégica ao derredor de um consenso mínimo para o qual converge um Estado empoderado, não quer dizer autoritário, uma iniciativa privada convergente, é crente nesta convergência estratégica, e uma academia imediatamente encarregada de dar as respostas que o desafio que essa coordenação estratégica em direção ao êxito civilizatório pede. E a terceira premissa, para encerrar um pouco essa introdução algo teórica, é jamais prosperou ou prosperará a sociedade que, por detrás do seu experimento de êxito civilizatório, não se possa encontrar claramente, ou cronicamente, ou agudamente, um definitivo investimento em gente. Pode ser o caso crônico europeu, cujas primeiras universidades se fundaram no século XIII, ou pode ser o caso da Coreia do Sul, que 30 anos atrás tinha metade da participação do Brasil em comércio internacional e hoje tem o dobro do Brasil. O Brasil tinha naquela data 1,6% do comércio mundial, hoje está atolado em 1,8%, 1,9% do comércio mundial, ainda com um perfil centralizado em commodities, enquanto a Coreia do Sul tem 4% do comércio mundial, registra mais patentes e publica mais trabalhos científicos pelo quádruplo do Brasil. Tem três marcas globais de automóveis e mais de quatro marcas globais de eletroeletrônico, o Brasil não tem nenhuma. Esse caso coreano foi há 30 anos atrás. Houve uma ruptura, uma decisão de mudar o aparato educacional, a ideia da ênfase da matemática na jornada diária como premissa das engenharias, como premissa da inovação, como premissa da tecnologia e daí do salto industrial. Como nós vemos, o Brasil está com grave desafio nessas três premissas do êxito civilizatório. O Brasil está com grave desafio nessas três premissas do comércio mundial.